Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Pinheiro e esse é mais um Tô na Vida E hoje a gente começa o nosso passeio por Minas E começamos aqui em Ouro Preto, na mina do Palácio Velho Quer acompanhar esse passeio por Ouro Preto comigo? Então fica por aí! Fazemos a limpeza para visitação e encontramos aqui algumas ferramentas, tá vendo? Tem colheres, garfões, ponteiras, picadinhas para fundo de ouro Esse demonstrativo de batéia, né? De como que ele separava o ouro O ouro pesado fica no centro e o restante são ao redor, né? Alguns minerais extraídos do ouro preto, gente? Minerais de ferro, né? A pedra de sabão Quartos leitosos A pedra de sabão muito utilizada para leijadinho, né? Os navios negreiros transportam os escravos da Costa da África para o Brasil Temos o preço dos escravos em Minas Gerais O negro, bem feito e valente, não era uma pessoa adulta Ela valia um quilo de ouro O molecão é um adolescente, né? Dos 10, aos 16 anos, né? Mulher que era criança, abaixo dos 10 anos O crião bom oficial são negros Provenientes das regiões de Toko, Gana e Benin Regiões da África que já tinham extração em ouro Então esses homens têm conhecimentos técnicos em mineração, né? É como se fossem carregados O bom trobeteiro, gente, anuncia a chegada do Sodoma Ele é um artista, né? O que sabe é só pra os instrumentos de sopa A mulata de partos, o negro pode ver Gera um filho a cada 10 meses Ao completar 20 gestações, né? 20 trabalhadores novos para as minas Se ela ficar viva, gente, ela ganha a carta de oku Jogava esse número para induzir essa moça, né, gente? A procriar, né? A gerar mandioca A negra cozinheira trabalhava na cozinha Dentre os principais alimentos Utilizava a farinha de milho E a farinha de mandioca, né? Para dar sustância na alimentação Aqui a quantidade de ouro saída da nossa região Entre 1700 e 1800 Valores acumulativos E o que foi declarado naquela época Em 1700, retirou cerca de 4 toneladas e meio de ovo Em 1760, chegando a tirar quase 500 toneladas de ovo Em 1820, gente, o último ano do estudo Chegou a retirar quase 800 toneladas de ovo Todo esse valor foi um valor declarado, né? Fora que eles não declarou, né? A nossa cidade teve muito contrabando Temos aqui algumas joias da coroa portuguesa Caixa de fumo de Dom João V Que tem mais de 800 diamantes verdes Quatro quilos e meio de ovo Esses brincos aqui Com essas esmeraldas O tamanho próximo A pão da minha mão Este ostensório Feito de ouro maciço Adornado de diamantes Safiras, rubiços Topaz imperial A igreja ostentava o poder também Vamos entrar na mina Gente, isso deve ter um veio de quarto Veio de quarto Nas inclusões em volta dessa pedra Os africanos tinham conhecimento Que aqui poderia cumprir o outro Então não, tipo, tem quatro Pode ter ouro Os africanos perseguem essa pedra aqui Com guia, com o norte Dentro da mina Onde que ela vai, ele segue Aqui esses homens trabalham com a água Na altura de suas canelas De 12 a 14 anos por dia Já pensou que trabalha nessas condições? Aqui, gente, nessa galeria Foi o lugar que eles Mas tirou outra E volta tudo aqui a quatro Nesses buracos aqui Nesse outro ali Tem 40 metros Aqui é onde trabalharam as crianças Esses buracos aqui Os cêneros menores Eram mais fáceis Para realizar os movimentos Esses buracos aqui Aqui eles colocavam um passarinho Numa gaiola Se o passarinho morrer Eles tinham 20 minutos Para estar saindo Porque o oxigênio estava acabando Quando a gente chega a foto A gente não fala Olha o passarinho Olha o passarinho Ih, vem daí Esses homens trabalham, né? Pelhando passarinho Os luxo São esses buracos aqui Cês conseguem estar vendo? Era a meta que esses homens têm Estão completando de ouro Se completam o bucho de ouro Eles recebem toda a sua comida Em relação a tudo Se for metade do bucho Metade da alimentação Daí vem as pessoas De bucho cheia Dois, né? Quem como muito fala Que encheu o bucho Quando desviava a parte desse ouro Colocava no cabelo Lá fora Quando ninguém via Passava no bucho da égua Vinha com barro Para fixar E esconder esse ouro Na senzala, gente Eles lavam a égua E retiram todo esse ouro Que estava dentro Daí vem essa auto-expressão, né? Ah, lavou a égua Música Música Aquela paradinha Para experimentar a comida mineira E aí, Michele Vamos lá, gente Mamãe Vamos então Tropeiro, tutu Angu e couve E agora a gente vai conhecer Um pouquinho Da igreja São Francisco de Assis Projetada em 1766 Por Aleijadinho Música 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 Se inscreva no canal 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 Desce aí, deixa seu like Vamos ver qual será a próxima aventura Por aqui, Minas Gerais Até o próximo vídeo Tchau E aí